Hoje eu estou aqui com o lançamento da Boia que está sensacional, com estoque no Brasil e garantia de 2 anos com a revenda autorizada brasileira. Esse é o Boia Mic, um kit de microfone de lapela duplo, sem fio, com case de carregamento, gravação interna com 8 GB de memória, cancelamento de ruído, entrada de lapela P2 que vem junto com o kit, é compatível com câmeras e com os iPhones mais antigos, aqueles que tem a entrada Lightning e também celulares e dispositivos com a conexão SBC. Para usar com o seu telefone, com o seu smartphone, é muito fácil, aqui ó, é o receptor, a caixinha que recebe o som dos microfones, eu tiro essa parte aqui que fica embaixo e aí eu escolho o conector que vem aqui junto com o meu kit, né, se é o Lightning, opa, se é o Lightning, né, para iPhone 11, 12, 13, 14 até o 14 Pro Max e iPhone 15, iPhone 16 e o restante também dos Androids e dispositivos que usam o SBC, aí você escolhe o meu 14 Pro, eu vou colocar ele aqui, ó, o adaptadorzinho aqui na parte de trás, bem fácil, encaixou aqui e depois conectar aí no seu smartphone. Agora, uma coisa que eu testei que eu achei muito legal desse microfone e meio que é um problema que ele resolveu da maioria desses microfones que você usa assim, ó, conectado direto no smartphone, é que quando você vai gravar o seu vídeo, o seu áudio, aí você quer conferir se o áudio tá bom, se deu tudo certo, o áudio não toca porque o smartphone, ele entende isso aqui como se fosse um fone de ouvido, então ele fica, você não consegue ouvir o som, para você ouvir, você tem que tirar o receptor, aí sim você consegue ouvir. Esse microfone meio que resolveu esse problema, ó, tô gravando ele aqui, ó, com o meu telefone, para vocês verem aqui, para a gente testar se dá para ouvir sem tirar o receptor, tá? Então, eu gravei aqui um pouquinho, vou dar stop e agora vamos ouvir, para ver se sai... Agora é aqui, ó, com o meu telefone, para vocês verem aqui, para a gente testar se dá para ouvir sem tirar o receptor, tá? Então, esse problema aqui, esse microfone também já resolveu. Atualmente, esse é o kit de microfones mais completo, com garantia e com o melhor preço aqui, pelo que ele oferece, no mercado brasileiro. Para quem estiver interessado, tem o link na descrição aí para facilitar, na caixa vem a case com os microfones e mais alguns acessórios. Tem um cabo USB-C para você carregar a case, dois lapelas com o conector P2, é muito difícil ter um kit hoje que vem com esses microfones, geralmente eles são vendidos à parte. Vem um cabo 3.5mm, né, para você poder conectar aí na câmera, um adaptador USB-A para USB-C, dois protetores de vento, dois jacarezinhos aqui, ó, para você prender os microfones na lapela, né, daquela forma mais tradicional, duas espuminhas para as cápsulas e uma bagzinha aí para guardar todos esses acessórios extras. Essa é a case do Boyamic, ele serve aí para guardar o kit e também para fazer o carregamento dos transmissores e também dos dois microfones. Aqui também fica guardado os dois adaptadores aí, o Lighting, né, que é para os iPhones mais antigos, e o adaptador USB-C para você usar aí com celulares Android e outros dispositivos aí que tem uma entrada USB-C. Então, eles ficam aqui, ó, tudo guardadinho na case, pronto para você usar. Cada microfone tem uma autonomia de 10 horas. Se você estiver usando a gravação interna, aí esse tempo cai para 6 horas de uso. E a case, ela consegue dar uma carga e meia para cada microfone, o que vai te dar aí 50 horas de uso contínuo, o que é coisa pra caramba. Para carregar, só devolver aqui o microfone na case, junto com o receptor, e ele já começa a carregar automaticamente. Esse é o microfone e o transmissor, ele não é tão grande, na verdade ele é bem parecido com o da DJI, né, o DJI Mic do tamanho e no peso, só que o microfone da Boya, ele tem duas vantagens com relação a esse daqui. O primeiro é o cancelamento de ruído, ó, que fica nesse botãozinho azul aqui, então ele tem um cancelamento de ruído ativo, coisa que esse aqui também não tem. E essa chavinha aqui, ó, na lateral que muda o pré-amp do microfone, então caso você vá usar ele na saída de uma mesa de som, né, para mandar um sinal sem fio aí para a câmera ou para outro equipamento, cara, isso aqui ajuda muito, porque geralmente o som que sai da mesa de som, né, o áudio que sai da mesa de som, ele costuma ser um pouco alto mesmo, quando você está baixando ali o volume, às vezes você não tem um controle total, então você usar ele como line é muito melhor e muito mais vantajoso. Esse microfone transmissor tem mais algumas funções, tem um botão aqui, ó, de ligar e desligar o transmissor, tem um botãozinho de rack, que é esse botão vermelho, então basta você clicar nele uma vez, apertando nele uma vez, ele já começa a gravar o seu áudio aqui, então você tem esse backup a mais aqui, eu uso muito, eu gosto de gravar o áudio na câmera e gosto de gravar também internamente nele. Ele tem uma memória de 8 GB, o que vai te dar por volta aí umas 15 horas de gravação, e cara, eu utilizo demais porque ele acaba servindo aí como um mini gravador com bateria, com autonomia de bateria e com memória interna e isso facilita muito também. Tem um botãozinho aqui, ó, de cancelamento de ruído, né, que a gente vai testar também como é que ele funciona, se é bom ou se não é, e aqui em cima tem o microfone embutido, né, o microfone interno da própria caixinha, e aqui do lado, ó, você pode ver, tem uma conexão 3.5mm, que é pra você conectar aí um lapelazinho P2 aqui com o cabo, aquele lapela mais tradicional, caso você prefira usar assim. Aqui do lado também tem uma entrada USB-C, que significa que caso acontecer alguma coisa com a case, né, que carrega os microfones, você pode carregar também o microfone separadamente. E aqui, ó, tem o clipezinho, né, que você pode usar pra prender na roupa, assim, e também ele vem com um imã, tá? Um imãzinho que nem eu tô usando aqui agora, não dá pra ver aqui, ó, mas eu tô usando ele aqui com um imã na minha roupa, no caso aqui o imã por dentro da camisa, segurando o microfone. E esse pequenininho aqui é o receptor, é aquela parte que vai conectada na câmera ou conectada no celular, que vai receber o áudio dos microfones aqui totalmente sem fio. Ele é pequeno, ele é bem leve, então, se você vai usar aí a câmera ou o celular com gimbal, não vai atrapalhar isso. Aqui na frente tem dois LEDs que indicam se o microfone tá conectado ou desconectado, e aqui embaixo tem uma conexão USB-C que você pode usar pra carregar fora da case, os conectores que recebem o adaptador lighting e USB-C, e esses contatos aqui, esses pontos de contato que carregam o receptor quando ele tá lá dentro da case. Dois botões aqui, botão de ligar e desligar, geralmente quando você tira o receptor da case, ele já liga automaticamente, mas você pode aqui apertar pra ligar ou desligar, e um outro botãozinho aqui pra você acessar o menu e as configurações. Aqui a gente tem a nossa sapata, né, que vai encaixar lá na câmera, né, ela dá perfeito ali naquela parte do cold shoe da câmera ou de qualquer outro acessório. Esse microfone, ele te dá algumas possibilidades avançadas, que são os modos de gravação, que são três, o modo mono, onde você tem o áudio dos lapelas ali no mesmo canal, com os dois áudios dos dois microfones misturados ali na mesma faixa de áudio, o modo estéreo, que separa o áudio de cada mic em um canal, um lapela, né, no caso vai ficar com o áudio na direita, e o outro lapela no canal da esquerda, pra você ter um controle maior ali na hora da edição, então isso ajuda muito também. E o modo safety track, nesse caso, ele vai gravar o áudio com o volume normal ali, que você definiu na hora da gravação, e ele vai preservar o áudio em um outro canal com o nível de decibéis ali abaixo, se eu não me engano, são seis decibéis abaixo que você tem no outro canal. Por acaso, se alguém tá lá gravando uma palestra, e alguém dá um grito ou fala mais alto, e pra esse áudio não estourar, você tem ali garantido uma faixa que gravou o áudio com o volume um pouquinho mais baixo. 100% do áudio desse vídeo, até agora que vocês ouviram, é do Boyer Mickey, e agora eu vim aqui pra fora pra gente testar mais uma função dele, que é a redução de ruído ativa desse microfone. Eu vou confessar que não é uma coisa que eu gosto muito de usar, mas eu gosto que tenha no microfone, tenha pelo menos a opção, porque às vezes a gente tá numa situação que a gente não tem tempo de editar isso no computador, na pós-produção, então é realmente legal de ter uma função dessa no microfone como esse. Então se eu apertar esse botãozinho aqui, que é o cancelamento de ruído, a partir de agora esse é o áudio com cancelamento de ruído. Ele costuma prejudicar, danificar um pouquinho algumas frequências do áudio, então acaba isso deixando a qualidade um pouquinho menor do que o de costume, mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam aqui da redução de ruído. Ele ativa muito e também não tem uma função como a gente controlar o tanto do efeito que dá no microfone no áudio. Então me digam aí nos comentários o que vocês acharam da redução de ruído aqui do Boy Amic. Pra fechar a bateria de testes, vamos fazer aqui o de conexão. Então vamos testar isso, eu vou aqui andar alguns metros, eu tô aqui mais ou menos uns 10 metros de distância aqui da câmera, é uma distância que eu acredito que não vai ter nenhum problema, tá? E agora eu vou fazer um teste que praticamente nenhum microfone consegue passar, que é quando você vira de costas, né, e o seu corpo vira uma barreira, e todos os microfones eles costumam falhar nesse teste, e aí geralmente a conexão volta. E agora eu vou mais um pouquinho pra trás aqui, vou andando de costas, sem bater no povo, só pra testar o microfone, que é uns 20 metros mais ou menos. Lembrando que o microfone, né, segundo o fabricante vai 300 metros, mas você não precisa de tudo isso. Você precisa de um microfone, vou virar de costas mais uma vez, só pra ver se a conexão falha. Então, você precisa de um microfone que não vai ficar com o áudio picotando, que não fique falhando a conexão, perdendo a conexão e atrapalhando aí o seu áudio. Então, tá aqui mais ou menos uns 50 metros, tá? Então, 50 metros é mais do que o suficiente pra gente estar trabalhando aqui com o microfone de lapela sem fio. Pra finalizar, só tenho mais uma consideração a fazer aqui, um ponto negativo que eu encontrei desse microfone, a respeito dos microfones de cabo P2 que acompanham esse kit, porque eles são cabos, são microfones aqui bem simples, com a construção bem simples, nada demais aqui, eles são bem baratos e fáceis de achar no AliExpress. Essa cápsula aqui, ela acaba não entregando todo o potencial que o microfone pode oferecer. Então, o que é que eu recomendo? Que você utilize o microfone com o microfone embutido aqui do transmissor, que nem eu tô usando agora nesse momento, ou você faça aí depois um upgrade e compre um cabinho aí, um microfone de lapela P2 aqui, que tenha uma qualidade maior. Eu vou conectar ele agora aqui no meu transmissor, pra vocês sentirem aqui um pouco da diferença do áudio, se realmente tem, né? Olha só. Então, esse áudio que vocês estão ouvindo aqui, é o áudio desse microfone que tá aqui na minha camisa aqui, ó. Então, me digam aí se vocês conseguem notar ou sentir realmente uma perca na qualidade do áudio. Fora isso, eu acho que esse microfone tem um excelente custo-benefício, e o mais importante, que é uma qualidade de áudio profissional. Eu acho que deu pra sentir aqui durante todos os testes aqui que eu fiz durante esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, o link tá na descrição aí pra quem quiser, com estoque no Brasil e garantia nacional também, o que é muito importante. Eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas aí de vocês. qualquer coisa, só escreva aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, e a gente se vê daqui a pouco, no próximo vídeo.